Olá, meu povo e minha pova, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu, ao seu, ao nosso canal. Hoje com um vídeo diferente, mais uma dica aí muito legal para nesse período que a gente vai passar provavelmente o Natal e o Ano Novo afastado das pessoas que amamos, da nossa família. Eu tenho então essa dica incrível, que é você poder customizar, você elaborar o seu próprio calendáriozinho de Natal, mas que tem aí os meses do ano inteiro, né, de 2021, para enviar de presente para o seu agregado familiar, tá bom? Então vamos lá seguir o passo a passo desse vídeo de como fazer, de como customizar esse calendário, tá bom? Esse aqui já está pronto e nós vamos fazer um parecido com esse aqui. O primeiro que vocês têm que se deter é saber onde que você vai estar criando esse calendário. Então existe uma plataforma, uma loja virtual na internet chamada Dream Books. Você digita-se no Google, aparece logo. E aí você seleciona Portugal, né, para quem está aqui em Portugal. E vem aqui e vai criar, não é, a área do aderente, você vai criar então uma conta para cá. Eu já tenho conta criada, vou entrar na minha conta. Já estou aqui, ó, Shirley, Correia, estão vendo? Aqui é para sair. E vou entrar aqui em Software. Aqui você escolhe se quer Portugal ou Espanha. Escolhi Portugal, claro. Aqui você escolhe a região de Portugal. Eu sou Porto, Matozinhos. Em Matozinhos você já escolhe qual é a loja que você quer que lhe entregue. Eu vou colocar a Note do Norte Shopping. Para mim é o que fica mais perto aqui de casa. E aqui há várias opções. Álbuns digitais, embalagens, decoração para pôr na sua casa aí. Foto livre, revelação de fotos, presentes personalizáveis, olha, almofadinhas, bichinhos de pelúcia, canecas. Gift box, que é uma caixa presente que vem com álbuns dentro para você editar. Postais e convite. E postais também fica legal nessa altura, né, voltar a ter esse apreço pelos postais, já que não vamos estar próximo das pessoas. Mas eu decidi fazer um calendário, porque além de ir com as fotos do João Felipe, ainda pode ser mais útil do que um simples postal, não é? E há vários tipos. Há o pôster, há o de parede mês a mês, não é? Há o de mesa, mês a mês também. E há aqui o de bolso. Eu escolhi fazer o pôster, tá? Veja que ele já dá o preço aqui. R$6,90 um pôster, R$42,30. E aí você pode escolher depois se quer na horizontal ou vertical. Eu escolhi na horizontal. Então vamos lá fazer. O ano 2021, o primeiro mês, claro, em janeiro. Primeiro dia do mês, primeiro dia da semana. Você quer que comece com o domingo ou com a segunda. E vou optar aqui por mostrar feriados. Automaticamente ele já aparece aqui que país você quer que mostre feriados, né? Então veja que tem a opção aqui Brasil. Mas eu vou escolher, claro, Portugal. Acabamento. É o normal, não tem opção. E o nome, você pode dar um nome a esse projeto. Eu vou escrever calendário natal 2021. Claro que é o natal 2020, mas eu estou dizendo 2021 porque o calendário é de 2021. Clica aqui criar e vamos lá. Bem, ao entrar aqui há várias opções de temas. Só que, se você reparar, não tem nenhum tema de natal criado. Há tema bebê, há tema família, há tema estações do ano, férias. Mas não há nenhum tema para natal criado. Então, eu vou aqui e vou colocar iniciar sem tema. Pronto, já abriu a área onde eu vou trabalhar, não é? Já abriu, então, aqui os meses do ano. Você pode arrastar uma única foto para cá ou pode colocar mais de uma foto. Eu vou mostrar a vocês. Então, você vem aqui nesse botãozinho onde diz importar fotos. E você escolhe de onde você quer importar. Eu vou importar do meu computador. Então, eu tenho uma pastinha aqui no meu computador, chamada de Natal 2020. Onde eu tenho todas as fotos do Natal com o João Filipe. Vou até colocar uma miniatura menor. Dá para selecionar melhor. Então, eu vou selecionar todas as que eu quero. E vou colocar abrir. Automaticamente, elas vão aparecer aqui, tá? E eu vou acompanhando o progresso. Posso fechar para não acompanhar. Mas, posso ir acompanhando o progresso. Nesse caso, eu vou fechar. Eu fiz essa sessão fotográfica na Sofia Fotografias. Eu depois vou deixar também aqui embaixo do vídeo o endereço do Instagram da Sofia. Para que vocês, caso queiram, entrar em contato com ela. Para fazer essa sessão fotográfica. Olha, digamos que eu escolha só essa foto. Ao arrastar e soltar aqui dentro. Automaticamente, ela se ajusta ao tamanho do painel. Estão vendo? Se eu clicar em cima da foto. Eu tenho a opção de estar aqui. Ajustando o tamanho da fotografia que eu quero. Tá? Mas, não é essa foto que eu quero utilizar. Então, é só selecionar a foto. Clicar em Delete. Que ela apaga-se. Eu vou escolher outras fotos. Eu já vou fazer um calendário agora diferente do outro que eu fiz. Então, eu vou escolher essa foto aqui primeiro. Olha, larguei aqui dentro. Ela não vai ficar alinhada, né? Com espaço. Eu aqui tenho que alinhar. Veja que eles dão linhas de alinhamento. E você pode escolher para aparecer grelhas. E aqui você pode escolher ajuste de cor, efeitos, rodar a foto, mover para cima, mover para baixo, sombra. Rebordo, se você quer colocar, se você quer arredondar os cantos, se você quer deixar essa foto transparente. Há várias opções aqui. Tá? E você pode definir até como fundo da página inteira. Mas não é meu objetivo. Então, eu vou apenas largar a foto aqui e vou ajustar nesse espaço que tem aqui livre. Pronto. Já ajustei. Agora, eu vou escolher outra foto. Vou escolher essa daqui, que eu acho que está bem espontânea. Você larga em qualquer canto aqui dentro, porque depois aparecem as grelhas. Olha, olha essas linhasinhas que aparecem. Elas estão te ajudando no alinhamento com as outras fotos. Estão a ver? E aqui eu vou puxar assim um pouquinho mais. Pronto. Então, pronto. Aí está mais uma foto. E vou escolher outra. Vamos ver qual. Acho que essa daqui. Ele está bem espontânea aqui nessa fotografia. Está mesmo ele não saindo nessa. Olha, eu vou ajustar essa daqui. Pronto. Acho que está bem. Mas não quero esse fundo branco, né? Então, eu vou escolher um fundo. Nessa parte aqui de cima, onde diz fundos. Que tem a ver com o tema natal. Olha, já está aqui. Natal. E aí, gente. Vocês podem brincar muito aqui com as opções. Eu já tenho uma ideia do fundo que mais ou menos fica bom. Porque eu já tenho que fazer aquele outro calendário. E eu sei que tem que ser um fundo que não tenha muitos detalhes. Se não, vai prejudicar aqui no calendário. Mesmo que eu altere aqui o calendário. Vai prejudicar um tanto. Sabe? Então, eu já tenho assim mais ou menos a ideia dos fundos que vai ficar bom. Eu quero para esse um fundo vermelho. Porque eu já fiz um com fundo verde, né? E eu acho que como a gente está com roupas vermelhas e verdes. O azul ali está muito discreto. Eu vou até colocar um azul aqui para vocês terem uma ideia. Do que eu estou a dizer. Está a ver? Morre. Morre muito. Eu acho que não fica assim tão bem. A não ser que seja esse aqui. Deixa eu ver. Não, não gosto do tema azul. Já o vermelho, olha esse. Que lindo. Esse tema vermelho. Eu acho que é esse que vai ficar. Pronto. Já selecionei o tema. Agora eu posso vir e alterar aqui o calendário. Porque eu estou vendo que as letras dos números. O do título, né? Dos dias da semana, eu acho que está bem. Está tudo aí branquinho. Mas os números. Está um cinzento. Não está preto. Então, eu vou selecionar um calendário aqui apenas. Tá? E vou colocar aqui para editar as datas. E vou escolher o preto. E vou botar aplicar em todos. Aplicar a todos. Porque aí todos o... Nesta página apenas. Porque se você tiver mais de um calendário, ele pode aplicar nas outras páginas. Cuidado. Só aquele calendário que tem mais de uma página. E olha, gente. Já ficou bem mais visível. Não é? As datas ainda estão aqui em vermelhinho. Que você está vendo aqui. Vou até ampliar para ver se vocês verem melhor. Essa data aqui que vocês estão vendo em vermelhinho. São... Vou pegar ele mais. São as datas dos feriados. Eu vou optar por colocar um verde. Porque eu acho que no fundo vermelho vai ficar melhor. Vamos ver como é que... Vamos ver como é que fica. Então, eu vou lá. Vendo aqui. Editar eventos. Estão vendo? Está esse. Eu posso até escolher por digitar aqui a cor. Ele botou aqui as mais usadas, tá? Bora colocar um verde. Esse verde aqui. Eu acho que fica melhor. Vou colocar, inclusive, em negrito. E vou botar para aplicar a todos. Nesta página. Pronto. Já estão todos com essa data aí. Então, eu poderia selecionar aqui. Inserir texto. Estão vendo? E tem a opção aqui. Por exemplo, eu arrasto para cá. Soltava. Inserir o texto. Fazer a adição. Ao clicar aqui em cima. Na opção editar. Você dá para editar várias vezes. Onde diz aqui mais. Você tem a opção de escolher. Quais são os tipos de letras que você quer importar para escrever. E tem letras aqui até que são bem utilizadas no Natal, né? Eu não vou escrever, tá, gente? Eu vou. Então, se eu não vou escrever para apagar, é só eliminar na lixeira. Eu vou aproveitar o que já está pronto. Nós temos uma parte aqui que diz cliparts. Ou cliparts. E aí eu vou escolher Natal. Olha a variedade que vai aparecer. Muita variedade mesmo. Por exemplo, esse aqui, olha, eu acho que é bem típico do Natal. Eu vou arrastar e vou pôr aqui no cantinho. Eles são colocados sempre no tamanho grande. Você tem que ajustar arrastando aqui, né? Para um lado e para o outro. Olha que lindo que ficou. Vou colocar do outro lado também. Aí do outro lado, você ajusta primeiro o tamanho que você quer. Depois você roda. E depois você roda aqui para fazer a posição que você quer. Está vendo? Pronto, acho que é assim. Vou diminuir um pouquinho para ficar igual ao tamanho do outro. Pronto. Já está. Bora escolher mais coisas. Vamos ver mais. Olha, essas corujinhas estão na minha cara. Mas eu já fiz um com corujinha. Portanto, eu vou usar esse alcezinho aqui. Acho que ele está limoso. Vou diminuir. Está linda. Não está ficando linda, gente? E você vai acrescentando coisas que vocês queiram. Por exemplo, isso aqui eu acrescentei no outro. Acho legal acrescentar aqui também. Opa! Fiz as neiras. Volto aqui na setinha. Clico em cima. E agora eu vou diminuir. Terminei. Acho que já está bom também enfeitar demais. Acho que fica muito apelatinho. A qualidade está dizendo aqui embaixo. A qualidade 100% excelente. É muito importante você verificar a qualidade das fotografias. Essa está 100%. Essa está 100%. Essa também. Porque basta ficar uma com uma qualidade que não seja 100%. Quando for imprimir, não vai ficar assim tão bonito. E você vai se arrepender por ter escolhido aquela fotografia. Então, está tudo alinhadinho. Tudo bonitinho. Eu vou pré-visualizar aqui em cima. Clico aqui em cima em pré-visualizar. E ele vai gerar aí uma imagem de pré-visualização. Olha que lindo que ficou. Está mesmo bonito. Terminei a pré-visualização. É só clicar aqui no X. Ih, que está difícil para sair a palavra. E agora eu vou guardar. Se eu quiser continuar fazendo outros, né? Para depois fazer a encomenda. Então, eu aperto aqui em guardar. Uma coisa importante que eu quero falar é que você pode também partilhar isso aqui, ó. Você clica aqui em partilhar. E permite que a pessoa com quem você compartilhou, se ela quiser, ela compre. Isso é interessante porque você pode enviar de presente, né? Para alguém que está distante, já que você não queira gastar aportes de envio. E você permite que a pessoa lá compre, não é? Não é um produto de impressão. É a minha conta. Automaticamente, ela tem que estar lá. Olha aqui, gente. Estão aqui os dois calendários. Tem aqui outros alvos, outros trabalhos que eu fiz em anos passados. Fica tudo salvo aqui, tá? Tudo salvo direitinho. E tem esses dois aqui, ó. O calendário de Natal 2021 e um calendário que eu fiz anual. Se eu quiser comprar, venham aqui em comprar. Quero comprar só esse, né? Digamos. Veja que está pelo preço a quantidade de um R$ 6,90. Se eu colocar dois, já vem por R$ 3,80. E assim, sucessivamente. Vai dando aqui o subtotal sempre. Tá? E é isso. E você depois pode continuar, adicionar produtos e finalizar a sua compra. E você recebe naquela loja onde você indicou. Você vai lá levantar. Bem, gente. Foi essa a minha dica do vídeo de hoje. Eu achei importante compartilhar com vocês essa forma mais rápida, prática e simples. de estar aí presenteando as pessoas no Natal, visto que só vamos aqui em Portugal poder estar agrupados em cinco. Não é? Dentro das nossas casas. Então, é uma forma de você chegar aos outros lares através desse calendário. E perdurar aí por um bom tempo, né? Porque o calendário não se joga fora, se utiliza. Tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe. Não é? Tem que deixar aquele like pra mim. Compartilhar o vídeo com outras pessoas aí, dando a ideia de como fazer o calendário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso. Beijinhos e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem com Deus.